Quer dizer que a Microsoft adicionou mais 16 jogos aos 104 que já tinham na retrocompatibilidade? E a gente não precisa pagar mais nada por isso? Que maravilha, cara! Se eu já tinha o jogo no 360, eu posso fazer o download no ONI de graça. Eu não preciso pagar nada, nem um preço absurdo, tipo GTA San Andreas, que tá custando 90 reais lá nos inimigos, lá no PS4, emula compatibilidade, emulação que você tem que pagar pra você rejogar o que você já tinha, que você tem que enfiar as mídias, os discos, na bunda, porque... Retrocompatibilidade do olho, cara! Não tem pra ninguém, não! Vamos lá, solta a vinheta e vamos pro vídeo! Fala, cambada do canal! Aqui é o Arnaldo Dekar. Hoje, de 17 de dezembro, no blog do Made on Nelson, foi anunciado que a lista de jogos retrocompatíveis aumentou. Chegaram mais 16 jogos, o dobro do PlayStation 4, quando anunciaram a emulação de Play 2 no Play 4. Então, já de quebra aí, botaram mais 16 jogos aí pra gente, jogos retrocompatíveis aí. Não precisa pagar nada se você já comprou o jogo no 360. Pois é, né? Fazer o quê? Então, galera, entrou aqui. Hoje, entraram, foram adicionados 16 novos jogos. Vou falar pra vocês quais jogos foram adicionados. Braid, um joguinho de puzzle live arcade bem legal. Deus EX e Human Revolution, um jogaço da Square, eu não joguei. Pretendo jogar agora, vou ver se eu compro numa promoção. Doritos Crash Course, um joguinho gratuito do 360. Fable 3, que eu não joguei também. Pô, legal, hein? Halo Reach, legal também. Hydro Thunder, um joguinho de corrida bem legal. Iron Brigade, bacana também. Kane Elite 2, zoado. Motocross Madness, que já ficou gratuito no 360, um joguinho bem bacana. Miss Pac-Man, porra, legal, cara. Adoro esse jogo. Piggle, o primeiro Piggle. Portal Steel Alive. Putz, eu não comprei esse jogo na promoção, cara. Spelunky, Spelunky, nunca joguei. Explosion Man, show de bola. Ticket to Ride, não sei o que que é. E o Zuma's Revenge, que é joguinho de atirar bolinhas pro alto, tipo o Puzzle Bobble. É, faltou Bioshock, faltou Dead Space, faltou Batman, faltou Call of Duty, faltou Red Dead, faltou muito jogo bom. Mas, é sinal de que a Microsoft está planejando, todos os meses, atualizar essa lista de jogos retrocompatíveis. É só a gente aguardar que daqui a pouco entram os medalhões, os blackbusters, os blockbusters, os blackbusters não, os blockbusters. Os jogos de peso mesmo. Tem o Halo Reach aqui, eu acho que já é uma boa. Fable 3 eu não joguei. Vou ter que esperar ele entrar numa promoção pra comprar ele, pra poder rejogar no One. E, bom, tem o Senhora Pac-Man, que o Pac-Man é um jogo que eu sou apaixonado, eu tenho ele na minha Gamer Tag. Então, bom, um excelente sinal, sinal de que a Microsoft pretende, todos os meses, colocar mais jogos na retrocompatibilidade. Então, a lista vai crescendo, se for de 16 em 16, tá ótimo, cara. Que uma hora ou outra vai cair um Red Dead, um Call of Duty, um Bioshock, que eu sou uma franquia que eu sou apaixonado, é Bioshock 1, 2. E o Infinity eu não baixei quando ele ficou gratuito, eu sou muito imbecil. Eu não acreditava que iria entrar essa retrocompatibilidade no One, né. Então, ah, não vou nem baixar, já joguei mesmo. Aí, ficou gratuito, eu não baixei. Então é isso, galera. 16 novos jogos na retrocompatibilidade pro nosso console, metendo o pau na concorrência. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Mês que vem, vamos ficar na torcida aí pra que entrem novos jogos bons aí na retrocompatibilidade. Esse mês entrou alguma coisa. Não entraram jogos muito bons, mas só de terem colocado mais jogos, adicionado mais jogos, eu já fico feliz, que é sinal de que tá dando certo e que mês que vem vão entrar novos títulos, né. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí